A CIDADE NO BRASIL 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 Hey Mercedes How may I help you? Change the light to red Okay, I'm changing the color What a CIDADE NO BRASIL Wow, stop Toyota It's not the light As always It's not the light Doesn't it The light The light This is the light How much time is the light O Is it usual? They are more than two O A terceira... Para o outro... A segunda... A primeira... Não... Não... ABCD A segunda... Ok... . detonar en inspiro Caminho Estes aqui na música e sabem quem está aqui ? Eu sei chiado E嚇jeron! Eu sou o sacauduntei de mim Esse é o azul canal de vídeo Eu vou fazer all the mic 보면 você é criança Andce que você é garoto Olha você é o patalão Eu não não, não não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah ah ah. ah 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 O que é isso? O que é isso?